Bom, estou aqui para lançar o meu livro Belvedere, aqui pela Cossack Naive. A ideia desse trabalho me ocorreu numa viagem que eu fiz a Tiradentes em 2011, no Festival de Fotografia eu ia dar uma palestra lá. E fui de carro daqui até São Paulo, até Tiradentes. E a minha primeira parada foi a Caxambu, para dormir. No dia seguinte acordei e comecei a olhar que ele sentiu uma atmosfera muito semelhante à atmosfera infantil. Das minhas férias, onde meus pais me levavam para o Circuito das Águas também. O Belvedere foi um pouco isso, quer dizer, ele não foi literal na construção das fotos, porque não foram os lugares exatamente onde eu vivi. Esse livro, tenho muito orgulho dele, ficou muito bonito, muito bem feito, muito bem impresso. Espero que as imagens falem mais do que as minhas palavras.